Olá, boa noite pra você. Hoje no JBN nós vamos falar sobre auxílio emergencial. A Caixa liberou hoje o saque em dinheiro das novas parcelas para 4 milhões de pessoas nascidas em agosto. E a saúde bucal das crianças, uma odontopediatra vai dar dicas pra você papai e mamãe cuidar dos dentes dos pequenos. E nós ainda vamos até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno pra falar sobre as missas. Cada celebração toca o coração dos fiéis que participam desse momento de fé e amor ao Pai. E o Silvonei José vai falar pra gente sobre a beatificação do jovem Carlo Acutz. A cerimônia foi realizada em Assis, na Itália. E os detalhes do noticiário internacional. O JBN de hoje já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira. Hoje é dia 13 de outubro. Eu fico sempre muito feliz por poder contar com a sua companhia. Então fique comigo que a edição de hoje está muito especial. Como você viu aí na nossa escalada, tem bastante coisa. Nós vamos começar falando sobre dinheiro. A Caixa liberou hoje o saque de novas parcelas do auxílio emergencial para 4 milhões de pessoas. A Carol Matos vai contar pra gente quem já pode receber o valor. Carol, boa noite pra você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. A liberação dos saques é para quem faz aniversário em julho e agosto. E teve dinheiro creditado em poupança social digital no dia 23 de setembro. Como você disse, a Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira os saques e as transferências das novas parcelas do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família. Os saques são de parcelas do benefício no valor original de R$ 600. Os beneficiários já podiam usar os recursos para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Quem teve o pedido de auxílio reavaliado, ou seja, que o pedido foi suspenso em agosto, vai poder sacar todas as parcelas já recebidas na poupança digital. No final de setembro, o governo divulgou as datas de pagamento das parcelas extras do auxílio de R$ 300, também para pessoas que não fazem parte do Bolsa Família. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site www.auxilio.caixa.gov.br e também pelo telefone 111. Eu volto para o estúdio com você, Wilke. Isso aí, muito obrigado, Carol Matos, pelas suas informações. É hora de falar da saúde bucal das crianças. Afinal, a partir do aparecimento do primeiro dentinho do bebê, já se torna necessário seguir uma série de cuidados básicos, como a escolha da escova correta, como escovar os dentes e quais produtos usar. É muita coisa que os pais precisam ficar atentos. Por isso, eu te convido agora a entender melhor esse assunto com a odontopediatra Renata Estrela, que traz algumas dicas para nós. Vamos ver. Olá, eu sou Renata Estrela, eu sou mestre especialista em odontopediatria e vou apresentar para vocês algumas dicas e informações sobre saúde bucal infantil. Alguns pais têm dúvidas por que é tão importante cuidar da saúde bucal dos seus filhos. Bem, é importante porque cada dente tem um tempo certo para nascer, para ficar e para sair da boca. Então, é importante a gente cuidar porque o permanente está em baixa informação desde os primeiros anos de vida da criança. Eu vou passar para vocês algumas informações sobre como realizar essa higiene bucal de forma correta e de acordo com cada idade da criança. A primeira informação que eu vou dar para vocês é com relação à escova. Existem N escovas no mercado. E qual que você deve escolher para o seu filho? A dica que eu dou é não fique preso à marca. Nem sempre o mais caro é o melhor. O que vocês precisam tomar sempre cuidado é com relação ao formato e o padrão da escova adequado à boca do seu filho. Então, as cerdas têm que ser do mesmo tamanho, macias a extra macia e a cabeça compatível com o tamanho da boca da criança. Então, se a criança tem uma boca pequena, são escovas de cabeça pequena. Se ela tem uma boca um pouquinho maior, são escovas com o formato um pouquinho maior. Então, ela vai se adequando ao crescimento da criança. Outra informação muito importante é com relação ao creme dental. Existe um creme dental, correto? Sim, existe. A Associação Brasileira e Americana de Odonto-Pediatria preconiza o uso de pasta com flúor. Sim, com flúor. Desde o nascimento do primeiro dente da criança. E a concentração é de 1.000 a 1.500 ppm de um flúor. Onde vocês vão encontrar essa informação? No rótulo, bem atrás, no verso do creme dental, você tem que encontrar essa informação. Outra informação que a gente dá, que é muito importante, é se o seu filho tem dois dentinhos juntinhos, o fio dental é obrigatório. Então, tem crianças que são desde pequenininhas e tem dois dentinhos juntos. O fio dental torna-se obrigatório. Algumas marcas lançam no mercado esse tipo de dispositivo que pode ajudar os pais ou a criança por volta de 7 ou 8 anos realizar o uso de fio dental mais corretamente. Mas, se você não quiser comprar esse dispositivo, esse fio dental que tem no mercado, ele é fundamental e pode ser usado. Você vai pegar um tamanho bom para poder enrolar nos seus dedos. Vai enrolar no maior dedo da mão, dobrar e vai fazer essa pega. Isso é importante. Não adianta enrolar nesse dedo, porque você vai precisar do indicador e do polegar para fazer os movimentos de uso do fio dental. Uma coisa que é importante vocês verem, e eu vou pedir a ajuda do meu ajudante, o Tobias, é que quando você for realizar a higiene bucal no seu filho, então, é importante você apoiar a cabeça da criança. Se você conseguir colocar nessa posição, você vai perceber que vai te ajudar bastante. E vai fazer o movimento. Pode fazer o movimento de vassourinha ou de bolinha. Lembrando que em algumas regiões, como essa região de baixo ou em cima, onde a gente tem o lábio que pode atrapalhar, você tem que fazer e colocar a mão na massa mesmo. É afastar o lábio para poder vir lá embaixo e fazer esse movimento de vassourinha. E por dentro também. É muito importante vocês entenderem que nem sempre um pontinho preto quer dizer que não tem uma cara em evolução. Um pontinho preto mostra que a cara pode estar sendo formada e ela pode estar em uma progressão muito evoluída. E, às vezes, uma cara em dente de leite pode vir a dar um canal. Renata, por que eu tenho que, então, cuidar? Porque se der canal, lembre-se que o permanente está embaixo. E a gente precisa que esse dente de leite fique o tempo correto dele, até o momento dele poder cair, o permanente já ter formado totalmente e vir na cavidade. Então, às vezes, a gente precisa fazer o canal, precisa tratar aquele dente que está com cárie para poder permanecer com esse dente mais tempo na boca da criança e o permanente poder vir no momento certo dele. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é com relação às crianças que estão muito em casa e acabam inventando brincadeiras um pouco desafiadoras para os pais. Se caiu, bateu a boca no chão, vocês perceberam que sangrou, aconteceu alguma coisa mais grave, procure um especialista de confiança imediatamente. Dependendo da situação, às vezes, quando o dente acaba saindo da boca da criança, quanto mais rápido o atendimento, melhor é o prognóstico. Ou seja, melhor são as chances de manter esse dente da boca. Isso quando a gente fala em dente permanente. E quando é dente de leite, melhor são as chances da gente encontrar um tratamento mais adequado. Caiu, bateu a boca? Ligue para o seu especialista de confiança imediatamente para conseguir o tratamento mais adequado para o seu filho. Agora, é importante vocês lembrarem uma coisa. A prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Tanto no aspecto financeiro, emocional e psicológico da criança e do núcleo familiar. A criança que passa no consultório odontológico para fazer as prevenções de acordo com o seu padrão de vida, de acordo com a vida que ela está vivendo naquele momento, é muito melhor do que você esperar quando tem uma cárie, quando já está sentindo dor e procurar o tratamento. Tá certo. Muito obrigado, doutora Renata Estrela, pelas orientações. Todas as dicas muito importantes para o cuidado com os pequenos. E olha, é momento de conferir o nosso comentário de hoje. Quem fala para a gente é o especialista em agronegócio, Antônio Pereira. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem? No programa de hoje eu vou comentar um tema que eu venho falando há muito tempo, não só aqui no programa, mas também em outros programas que eu tenho, em rádio, em TV, aonde eu escrevo também, que é a questão ambiental. Essa está me preocupando muito. Por quê? Porque a gente vive no aperto, vive às vezes sem dinheiro, você deixa de comprar isso, comprar aquilo, você vai tocando. Mas você não vive sem a água. E eu vou parafrasear o meu colega de trabalho aqui da televisão, o Jales, que disse o seguinte, o primeiro sucesso para o fracasso é agir sem pensar. E realmente é verdade. O que nós estamos observando, em nível mundial, são atitudes irresponsáveis de desmatamento, de poluição. E isso, quando eu falo poluição, é todo mundo, está todo mundo dentro do mesmo sistema. Quando a gente observa que muitas entidades criticam o setor agropecuário, eu posso até dizer e colocar minha mão no fogo, que a maioria dos produtores rurais tem plena consciência da conservação ambiental e também da produção. É óbvio, é claro, que no meio disso tudo tem aquelas, vamos dizer, ovelhas negras. Existem em todos os lugares. Mas é preciso que nós tomemos consciência do estrago que nós estamos fazendo no nosso planeta. E não adianta querer colocar culpa no Zé, no João, no Pedro, na Maria. Não, não interessa, não. A coisa é coletiva. E nós estamos sentindo na pele os efeitos devastadores desse calor que está na região centro-oeste, na região norte, basicamente quase o Brasil todo. Regiões, aí, cidades chegando a 41, 42, a 44 graus a temperatura. Não tem basicamente nada que sobreviva nisso. O estrago que nós estamos vendo na Amazônia com incêndio, no Pantanal, na Caatinga, na região do Cerrado, enfim, nós, eu, você, pode ter certeza absoluta, são poucas as pessoas que têm consciência de que é preciso preservar o meio ambiente para não faltar água num futuro muito próximo. Pode apostar nisso que eu estou falando. A coisa está muito séria. Muito obrigado e até o próximo programa. Muito obrigado, Antônio Pereira, pelo comentário de hoje. Olha, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, revisou hoje suas estimativas para a economia mundial. O fundo projetou um tombo de 4,4% para a economia global este ano, uma melhora em relação à estimativa de junho, que via uma queda de 4,9%. Houve melhora também nas estimativas para o Brasil. O FMI agora vê uma queda de 5,8% no PIB brasileiro neste ano. Em junho, a estimativa era de um tombo de 9,1%, o maior em 120 anos. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho. E a seguir, o Silvonei José vai falar para a gente sobre a cerimônia de beatificação do jovem Carlo Acutz. E você vai ver ainda os detalhes, os destaques do noticiário internacional. Eu volto já já. E tudo que pedirem com fé, na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no Pai Todo-Poderoso, criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, a Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. E já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que a sua participação aqui no nosso jornal é sempre muito bem-vinda. Você já sabe que o nosso e-mail está sempre à sua disposição, né? É o jbn.tvpaieterno.com.br. Então participe comigo, eu estou aguardando a sua mensagem, tá certo? E uma notícia boa para os brasileiros, durante coletiva de imprensa, a Organização Mundial da Saúde disse que o Brasil tem registrado estabilidade nos casos de contágio pelo coronavírus. Apesar do anúncio, o diretor executivo do órgão, Mike Ryan, falou que os números seguem altos. Além disso, o Ryan comentou o fato de que a desaceleração nos casos da doença não exclui um novo pico. O diretor ainda parabenizou as equipes na linha de frente do Brasil pela luta contra a doença. E olha, a Igreja Católica beatificou no último sábado o italiano Carlo Acutis, o primeiro influencer em questões religiosas a chegar aos altares. O correspondente no Vaticano, Silvonei José, tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Vamos conferir. Alô, amigos da TV Pai Eterno, em todo o Brasil. Para encerrar a grande festa de sábado em Assis, com a beatificação de Carlo Acutis. Leio que, com entusiasmo da juventude, cultivou amizade com o Senhor Jesus e que, a partir de agora, será chamado Beato. Ele será celebrado todos os anos em 12 de outubro, dia de seu nascimento ao céu. Nem mesmo a pandemia e suas restrições foram capazes de ofuscar um dos eventos eclesiais mais aguardados deste ano. A Basílica Superior de São Francisco, em Assis, pôde conter poucas centenas de pessoas, mas a missa foi acompanhada ao vivo em telões instalados fora da igreja e por milhões de fiéis em todo o mundo através das redes sociais, como também pela TV Pai Eterno. O arcebispo de Assis, no Tchera Umbra, Dom Domênico Sorrentino, tomou a palavra ao final da missa, presidida, recordamos, pelo Cadeal Valine, para uma série de agradecimentos. E afirmou, hoje, o céu está mais perto. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Isso aí, muito obrigado, Silvonei José, pela sua participação aqui no JBN. É momento de conferir o que é destaque no noticiário internacional. Vamos acompanhar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou nesta segunda-feira os comícios presenciais após um médico confirmar que ele testou negativo para o novo coronavírus. O republicano conduziu um comício na Flórida, estado considerado essencial nas eleições presidenciais americanas. Trump desembarcou na cidade de Sanford no fim da tarde para um evento com centenas de apoiadores. Muitos dos participantes do evento não usavam máscaras. Aos apoiadores, Trump afirmou que se sentia poderoso após se recuperar da covid-19 e afirmou que gostaria de beijar cada um dos presentes na plateia. E o estudo da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Johnson & Johnson foi pausado devido a uma doença inexplicada em um dos participantes. Segundo um documento enviado a pesquisadores externos que executam o ensaio clínico com 60 mil pacientes, trata-se de uma pausa regulamentar. O sistema online usado para inscrever pacientes no estudo está fechado e foi convocado o Conselho de Monitoramento de Dados e Segurança, um órgão independente que zela pela segurança dos pacientes no ensaio clínico. Segundo a empresa, a doença do paciente está sendo analisada e avaliada por um Conselho de Monitoramento de Segurança de Dados Independente, bem como pelos médicos clínicos e de segurança internos. E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi visto em uma rara demonstração de emoção durante seu discurso num evento que celebrava o aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores em Pyongyang. Kim ficou com a voz embargada e teve que tirar os óculos ao se desculpar e agradecer às tropas pelo sacrifício na resposta a desastres naturais e na prevenção ao surto de coronavírus. O vídeo foi transmitido pela televisão estatal KRT no último domingo. Nele, norte-coreanos em uniformes militares e trajes tradicionais derramaram lágrimas enquanto ouviam o discurso de quase meia hora. E milhares de espanhóis foram às ruas nesta segunda-feira para protestar contra um bloqueio parcial imposto aos moradores de Madrid para conter um dos piores surtos de coronavírus da Europa. Os manifestantes agitavam bandeiras e buzinavam enquanto percorriam as principais vias da capital. A região de Madrid teve 724 casos de coronavírus por 100 mil pessoas nas últimas duas semanas até 9 de outubro, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É um dos piores números de todo o continente europeu. E além da Espanha, o Reino Unido também decidiu aumentar as restrições para evitar a disseminação do coronavírus. O primeiro-ministro Boris Johnson foi quem anunciou o novo plano. O sistema vai classificar as regiões do país em três níveis de alerta, médio, alto e muito alto. Johnson informou também sobre a liberação de um novo pacote financeiro no valor de um bilhão de libras para apoiar as áreas mais afetadas pelo avanço da doença. As missas no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno são uma grande oportunidade para um momento de conexão com Deus, o Nosso Senhor, aquele que nos protege. A Daiane Rodrigues acompanhou e mostra para a gente agora como foram as celebrações no fim de semana. Vamos ver. Foram mais de 2.500 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, até Trindade, capital da fé de Goiás, só para se colocar diante do Pai Eterno. Um sonho que brotou no coração de Dona Maria de Fátima e se tornou o objetivo de toda a família. Eu já entrei agradecendo ao Divino Pai Eterno, que era o meu sonho vir aqui conhecer, porque eu achava impossível, mas Ele providenciou tudo, tudo deu certo, eu estou aqui, estou muito agradecida. A devoção começou quando a devota passou a acompanhar a novena dos Filhos do Pai Eterno pela televisão. Foi aí que ela decidiu firmar um compromisso com Deus. Se ela e o esposo parassem de fumar, viriam pessoalmente à casa do Pai. E foi o que aconteceu. E hoje, eles dão testemunho da graça alcançada. Eu fomei há 35 anos, Ele há 40 anos. E graças ao Divino Pai Eterno, a gente se libertou do cigarro. Ele jogava também muito. Jesus, o Divino Pai Eterno, também libertou Ele do jogo. Faz cinco anos que eu deixei, minha esposa rezou muito pelo Divino Pai Eterno. e eu só tenho a agradecer a Ele. Sou muito grata ao Divino Pai Eterno, por todas as bênçãos. O casal participou da Santa Missa no fim de semana. E por providência divina, as palavras do Evangelho foram de encontro com a confiança dos dois no Pai Eterno. Ter esperança em um tempo de angústia. Deixar Deus se manifestar. Nesse momento, nós devemos manifestar a nossa fé. Olhar para Jesus e ter a consciência de que mesmo que passemos por essas dificuldades, Ele está presente. É nesse momento que temos que olhar para Ele na cruz e ressignificar a nossa dor e o nosso sofrimento na cruz de Jesus. Sabendo que a presença dEle em nossa vida nos ajuda a superar as dificuldades. Dona Maria acreditou que um dia conheceria a casa do Pai. Foi paciente, confiou. E o seu sonho se realizou. Para ela, o momento foi especial. É um sonho. Eu estava dizendo a meu genro quando eu vinha chegando que me milisca para ver se é a realidade que eu estou chegando aqui. Que era o meu sonho era conhecer. Às vezes eu dizia para o meu esposo que vinha. Ele dizia que conversa você nunca vai olhar não que é muito longe. Aí Jesus providenciou tudo e deu tudo certo. Graças a Deus. Em toda celebração, sonhos como o de Dona Maria são testemunhados. Porque quem crê no Pai Eterno não fica sem resposta, não fica desamparado. É, de fato, essas celebrações são sim um grande momento de conexão com o nosso Divino Criador, né? Como é bom acompanhar um pouquinho de como foi essa celebração lá no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia nesta terça-feira. Eu quero já te desejar uma excelente noite e que a sua quarta-feira seja muito abençoada. Lembrando que amanhã eu estou de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri